Aloha! Gente linda, maravilhosa! Tamo pra mais um vídeo. E essa semana eu tive alguns insights, fiz algumas reflexões sobre algumas coisas que chegaram até mim e sobre a minha vida mesmo, porque eu também tô aprendendo aqui, eu não sei de tudo não, mas me deu vontade de fazer esse vídeo sobre uma coisa que eu acho que é muito difícil pra muitas pessoas. E não vou dizer que é fácil pra mim também, mas fazendo esse vídeo, quem sabe a gente consegue chegar juntos a um ponto muito importante que eu vejo muita gente amarrada, que é vamos desatar os nós do medo, do apego, medo de perder. E com isso, mais uma vez, a chave é o Ruponopono. Então, gente, eu sou Jani Lukoveik e tô me formando em terapeuta floral. Logo, logo vai ter uns vídeos bem bacana sobre os florais, florais de bairro. Tô fazendo um curso com a Adriana Souza. Recomendo, ela é uma querida e os cursos dela valem muito a pena e mudar um pouco a minha percepção e a minha vida. Através do Ruponopono, juntando com os florais e algumas outras coisas que eu ainda quero fazer é que a vida seja mais leve. Quero tocar a minha vida mais leve e com esses vídeos, quem sabe, fazer a sua vida ficar mais leve também. Ok. Essa semana apareceram algumas pessoas que são pouco próximas, são próximas de mim e vieram com, eu notei assim, muito medo. Medo, medo de perder, medo de perder dinheiro, medo de perder coisas, medo de perder o cachorrinho, gatinho, um animal de estimação. Pra você ver, eu notei que as pessoas botam muito, muita expectativa em cima de determinadas coisas. Gente, todo mundo tem medo de perder o pai e a mãe. São pessoas que a gente amou ao longo da vida, mas elas não são suas e elas têm missões diferentes nessa vida da sua. Elas são a razão pela qual você está aqui, você tem que ser grata, grato a essas pessoas, mas o tempo delas aqui na Terra, como o nosso, é limitado. Elas vão para uma outra vida, elas não vão morrer. O espírito, a alma, a essência dela continua vivo e continua dentro do seu coração, mas ela terminou um ciclo e ela vai para outro. E não cabe a gente segurar essa pessoa ou ficar chorando, sofrendo. Aí está a hora de usar o roponopono para essas coisas, para esse medo de perder, para esse apego, essa sensação de que se eu perder aquela pessoa, meu mundo acabou. Você não está aqui para viver agarrado a outra pessoa. Você não está aqui nesta experiência de vida para estar dependurado em outra pessoa. Você está aqui nessa vida para fazer, para cumprir a sua missão. E cada um tem uma diferente. Se você não teve uma boa experiência na infância, talvez você precisasse dessa experiência, ruim, para ser a pessoa que você é hoje. Para ter uma percepção do que talvez você não tivesse e faria alguma coisa muito errada na sua missão de vida, por não ter passado por essa experiência. Por isso, o roponopono é agradecer. Sou grato. Eu te amo. Até pelos problemas. Lembra, se você não sabe, nesse processo, as pessoas que deixam essa experiência de vida E muitas vezes o seu sofrimento, como elas acabaram de sair, de desencarnar, quando elas acabaram de sair desta vida Elas estão, para elas é um novo também, para elas elas estão, elas vão passar por uma nova experiência. Mas, como a coisa ainda é recente, ou se você está agarrado ali naquela memória daquela pessoa que já foi por muito tempo, você pode estar atrapalhando ela de cumprir a missão dela, de fazer o que ela tem que fazer de seguir o rumo que ela está seguindo. Entende? Então você pensa As vezes, você chorando todos os dias e deixando de viver a vida que você veio para cá ter, que você ainda não descobriu Essa pessoa, que é um espírito agora, que não é mais humano, que não está mais nessa vida humana Ela pode estar sofrendo Porque ela sabe que o sofrimento seu está apegado nela Pensa Não é por aí Isso não é amor Isso é apego E a mesma coisa é a pessoa que já foi Ela está indo para completar a missão dela Às vezes a missão dela está em outra Entendeu? Às vezes está até em nascer de novo Mas ela tem que passar por esse processo Que você também vai passar Imagina você morrendo E ver seu filho chorando e se suicidando Ou tomando droga porque não consegue segurar essa onda de que você se foi Não, gente Gente, ninguém pode ser feliz assim Eu, quando for, eu quero meus filhos felizes Eu quero estar de lado, sei lá, você vai falar Opa, aí meu filho Fez o que eu tinha que fazer Tua vida está feliz Está boa Porque as coisas ficam boas Quando você está vibrando Da energia certa Quando você vibra na energia errada Você só atrai desgraça Desgraça para você Desgraça para o outro Desgraça, entendeu? Para tudo Você não vai para frente Não faz isso, não Vibra na energia boa Transmite coisa boa Para que essa pessoa cresça Evolua Seja feliz Tenha filhos Te dê netos Te dê bisnetos Tataras netos Entendeu? Para que E não entra nessa Ai, não, eu não vou botar filho no mundo Porque o mundo está muito ruim Está ruim para você Porque você já está vibrando na energia negativa Está em você essa negatividade Não está no mundo O mundo é belo Olha para o céu Olha para uma flor Olha para uma árvore E vê a natureza Ela é linda E ela se renova Ela se renova Ela tem dias de chuva Que também é bom Tem dias de sol Entende? Nada é ruim eternamente Nada é bom eternamente São ciclos Aí fala Ai, não, eu não vou botar filho nesse mundo Porque eu não quero ver Porque eu não quero ver sofrer Não, você pode não querer botar filho no mundo Porque você não se sente capaz de criar alguém Ou de dar amor para alguém Ou você está focado no seu trabalho Ou você está focado no seu futuro Ou você está focado em ganhar dinheiro Que seja Mas não bota essa aí Não entra nessa de Não, não vou botar filho no mundo Porque o mundo já é o inferno O mundo não é O inferno está dentro de você A coisa ruim está dentro de você Na sua cabeça Para quem está vivendo bem Está tendo tudo o que quer A vida é maravilhosa Só é ruim Para quem está naquele Na vibe ruim E nessa vibe aí do medo A gente consegue detectar um monte de outros medos Gente Todo mundo conhece uma pessoa Ela encontra uma pessoa Ela deposita todas as expectativas dela Em cima daquela pessoa E se ela realmente gosta daquela pessoa Ela começa a fazer um esforço excessivo Para que aquela pessoa fique com ela E se a pessoa não fica Essa pessoa sofre O mundo dela desmorona Às vezes entra até em depressão Gente Cada um é um ser individual Se aquela pessoa realmente te ama É porque Ela encontrou em você Ao seu lado A paz As coisas boas Que ela precisa Experienciar Ao seu lado Mas ela continua sendo uma pessoa Individual Ela continua sendo uma pessoa Com sentimentos e missão Com sentimentos e missão Diferente da sua Talvez Essas missões se encontrem E você realmente Tenha que Viver ao lado dela para sempre Mas muitas vezes não Você já parou para notar Às vezes amigos Entram na sua vida E aquela amiga E tal E de repente Por uma Por uma chance de melhor trabalho Ou um curso no exterior Ou Ou ela casou E o marido mudou E ela teve que acompanhar E aí vocês perderam contato E A gente fala Que Às vezes as coisas São Melhores São piores Para quem fica Porque quem fica Fica com uma sensação De que foi abandonado Fica com a sensação De que ficou no meio do caminho Lembra da expressão Cachorro caiu da mudança? Pessoas que estão Apegadas Animais Ok Lindo Mas você quer ver Uma coisa mais bonita Aquele animal Apareceu na sua vida Esse animalzinho Que você tanto ama Que você cuida Que você está depositando Todo o seu amor ali E você cuida Ótimo Lindo Você está exercitando O poder que Deus te deu Divino De amar Amar A tudo E a todos E você colocou O seu No seu cachorrinho No seu gatinho No seu Animalzinho de estimação Aquela Aquele lado O seu carinhoso Aquele seu lado É Bondoso Né? E você exercita o amor Através desse animal Ah Mas os animais Eles têm vida Curta, né? Às vezes Doze Quatorze Quatorze Anos Dezesseis No máximo E eu vou te falar Uma coisa Aprende A desapegar Você não vai deixar De cuidar dele Não Você não vai deixar De lado Esse animal E virar a cara Para ele E falar Não, você vai morrer mesmo Então eu vou virar a cara Não, gente Faz o Ho'oponopono Para essa sensação De perda O medo De perder O medo De perder O marido O medo De perder O filho O medo De um filho Que cresce Que você amou tanto E ele cresce Ele vai embora E vai viver a vida dele E você fica ali Com aquela Com aquele A sensação De que foi esquecido Isso é egoísmo Isso é um egoísmo Que a gente Não quer perder A mãe Que Que Impede o filho De viver a vida dele De crescer É um egoísmo dela De não querer Ficar Sem aquele filho É o medo De não ser mais necessária O medo De não ter mais Aquela pessoa Para você cuidar Mas isso é um medo seu Isso não é um medo De perder a pessoa É um medo De você Não ter Mais Aquela pessoa Para cuidar Você não está amarrado A ninguém Você não veio Você O cordão umbilical Que você nasceu Cortaram Quando você nasceu Você passou a ser Uma pessoa separada Da pessoa que te gerou Da sua mãe E o tempo dela De Te ensinar O que você Precisava saber Tem tempo de validade E a partir daí Você é uma pessoa Separada dela Com conhecimentos Com aprendizado E você tem uma vida Separada E agradece Tudo que sua mãe Mostrou para você Agradece o tempo Que você teve Disponível com ela Ela foi um mentor Na sua vida Ela te ensinou A andar A sentar A falar A amar Ela deu o melhor Dela E se não deu Cada um Só dá o que tem Lembra Se você foi Desprezado É porque você Precisava De um certo jeito Você precisava Passar por essa Experiência Para que a sua vida Fosse alguma coisa Melhor no futuro Então você tem Essa memória De pai e mãe Agradece Bom ou ruim Agradece E Eu te amo Eu agradeço Eu te amo Eu agradeço Eu te amo Sinto muito Por esse medo Por deixar esse medo Fazer isso comigo Me causar essa Essa sensação ruim De sofrimento Porque medo É sofrimento Sinto muito Por ter me Feito isso comigo mesmo Por favor Me perdoe Eu estou Eu assumo 100% de responsabilidade Eu quero mudar Transmuta Em mim Esse medo Em coisas boas Para minha vida Em coisas Que realmente Eu preciso Para poder viver Não é o medo É uma sensação Plena De amor De sabedoria De segurança Porque quem está no medo Não está seguro Quem vive no medo Medo de perder Alguém Ou alguma coisa Ela não está bem Ela não está No que ela No que o O ser Iluminado Deus Que é para ela Deus não é medo Quem aprendeu Que Tudo é pecado Não vive no amor Vive no medo Porque Deus É maravilhoso Aonde você Vê Se você fizer isso Você está errado Se você fizer aquilo Você está errado Isso te trava Um pouco E te gera o medo E não é culpa Dos seus passados Seus antepassados Não é culpa É a maneira Como eles aprenderam Ninguém Dá o que não tem As pessoas Só dão O que ela Pode dar E tá bom Tá tudo certo É como a gente Chegou até aqui E é como a gente Vai daqui Para frente Então Depressão É medo É uma sensação ruim Do passado Medo no passado Ansiedade É medo do futuro Só tem o presente Para ser vivido Então viva intensamente Viva da melhor maneira Que você tem Seja grata Seja grato Ao que você tem Porque Se aquela pessoa Está do seu lado E você ama Seja grato Mas solta o medo Solta o medo De perder Porque ela só vai estar Com você Enquanto ela quiser estar E ela achar Que deve estar Gente Vocês já imaginaram A mãe Maria A mãe de Jesus Se ela tivesse impedido Jesus De fazer De cumprir a missão dele Olha o egoísmo Se ela falasse Não meu filho Fica aqui Do meu lado Não Fica aqui Porque você está Protegido E as pessoas Não vão pensar Mal de você E você Não vai sofrer E as pessoas Não vão judiar De você Judiar Uma expressão Gaúcha Da minha mãe É Né As pessoas vão Podem te machucar Podem te ferir E ela Prendesse Jesus E ele não Fizesse O que ele Deveria fazer O que seria De nós O que seria De nós Já imaginou Cada um tem uma missão Linda Maravilhosa Para cumprir Ela tem que cumprir Se você olhar Se você olhar O mapa astral De cada pessoa Você vai ver Um monte De Linhas No meio Isso quer dizer Carmas Carmas bons E carmas ruins E os carmas Que segundo A astrologia O mapa astral Que eu estava Tentando fazer O meu Esses dias Foi uma coisa Que eu notei As linhas Vermelhas São carmas Que você ainda Tem que trabalhar Coisas que eu não fiz Nas outras vidas Que eu tenho que Trabalhar nessa E as linhas azuis São Carmas Que eu já Solucionei Que já Estão bem Estou de boa Então gente Presta atenção Não estou dizendo Que você vai fazer Seu mapa astral Mas você pode Ter muita linha Vermelha E se você tem Muita linha vermelha No seu mapa astral Você tem que Trabalhar nisso E às vezes Está justamente Nisso Que você tem Que melhorar E que você tem Que soltar Soltar É o ro-oponopono Soltar Essas memórias Ruins Que estão Travando a sua vida Que não está Te dando dinheiro Que não está Te dando Não está Te trazendo a pessoa Certa Para você viver Com ela E ser feliz Que não está Te dando A casa Que você quis Tem gente Que trabalha A vida inteira Para ter uma casa Linda e maravilhosa Você não vai levar Você não vai levar Essa casa Meu amor Você está agarrado A uma coisa material Quem está agarrado Ao carro Ele fica com Tanto medo De perder Se você bota Foco no medo De perder Aquele carro Ele pode bater Pode dar Perda total Se você coloca Foco Daquele relacionamento Você Tem medo De perder Aquela pessoa Pumba Daqui a pouco Ela pode conhecer Outra Que ela Desperte E que seja O amor dela Mesmo Então O que adianta Se você bota Foco O medo De perder Meus filhos O medo De perder Eles crescem E eles tem que Seguir a vida Deles Então você não tem Nada Você só tem Uma coisa Nessa vida Você mesmo E o que você Veio fazer Aqui Nessa terra Nessa experiência De vida Mas Aquilo é Tudo que aparece Na vida da gente Uma oportunidade De você Soltar E quando você Solta Este medo Quando você Para de viver No medo Deus A centelha divina Que está dentro De você Começa a colocar Na sua vida O que Realmente Você precisa viver Então se você Tem medo De perder Dinheiro Na hora que você Solta E você fala Tá bem Deus Meu Deus Tira De mim Esse medo De ficar pobre De perder Dinheiro Tira-se Esse Esse medo E transmuta Em graça Em alegria Em harmonia Porque é essa Sensação Que eu quero viver Não é a de medo A de pânico Eu quero viver Na sensação De plenitude De abundância De prosperidade Então você foca Na prosperidade E aí Se você Solta Esse medo Deus Vai te dar Muito mais Deus Vai mandar Para você Aquilo Que você Realmente Merece Que você Quere Que você Merece Porque também E se não Vier Aquilo Que você Espera Aquela Aquele Carro Maravilhoso E coisa Agradece Porque Deus Vai te mandar Muito mais A vida Vai te mandar Muito mais Isso é poder Do subconsciente Porque na hora Que você Não está Mentalizando Na carência Na falta Você começa Você começa A dar Espaço Você tira Aquele Gente Olha O computador Deleta As coisas Negativas Dando Espaço As coisas Boas As coisas Positivas Que Deus Tem para te dar E de repente Pode ser também Que nem era Mansão Com o carro Top de linha Talvez Seja uma Casa Uma coisa gostosa Uma coisa Que vai te dar Muito mais prazer Do que se fosse Porque se você Perguntar Para várias pessoas Cada um quer uma coisa E está tudo bem Cada um quer uma coisa Diferente Nem todo mundo Que deseja Uma mansão Ou um carro Do ano Ou a roupa De marca Nem todo mundo Deseja isso São fases Na vida da gente Que a gente Vai Querendo Essas coisas E Com certeza Enquanto você Está vibrando No Meu Deus Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Não vai ter Mas na hora Que você libera As coisas Começam a aparecer Eu tenho Coisas Que muita gente Fala assim Nossa Eu queria Ter Mas não tem Por que Porque está Vibrando No que Não é pra vibrar Está Vibrando na carência Na falta E se ela Solta E aquilo Passa a ser Parte da vida dela O mundo vai te dar Vai viver O seu melhor Essa aparência Que eu tenho Esse é o meu melhor Pra agora Pra hoje Esse é o meu melhor Se de repente Amanhã Eu vou Resolvo Estar aqui Com Sei lá Pinto meu cabelo De vermelho É o meu melhor É como eu Estou me vendo Que pra mim É legal Está refletindo O que eu estou sentindo Está refletindo O O meu melhor Né Então Viva o seu melhor E é por aí Não se preocupa Com Quem está Te julgando Ou quem está Vendo E não julga Ninguém Cada um Dá o seu melhor É o seu melhor E se você não deu Tudo bem Amanhã você dá Sempre Vamos procurar ser O nosso melhor E nisso A maneira como você vê A maneira como você encara A vida E os outros Você é um ser único Você é um ser Divino Único Nesse mundo Para de depositar Nas outros Ou em outras coisas A sua felicidade Porque ela não está lá Para de amarrar O filho Ficar grudado Na calça do marido Ou do namorado Ou do noivo Para que ele não te solte Não saia de perto de você Porque Não vai dar certo Ele vai na hora que estiver aqui E se não estiver aqui Ele vai ficar com você E assinar o que era para ser Entendeu? Vamos cuidar da gente Vamos cuidar de nós Para que a gente Consiga ser Pessoas melhores Do que nós somos Do que nós fomos ontem Então gente Ai Prepara uma listinha Dos seus medos E vai Um por vez Um por vez Eu tenho medo De ficar pobre Medo De perder dinheiro Você está vibrando na Perda Então vamos vibrar No No positivo Meu divino Deus Maravilhoso Eu Sinto muito Por eu Amarrar Por eu Me apegar A determinada Coisa Medo De perder dinheiro Eu sinto muito Por ter feito isso Comigo E eu quero soltar Esse medo Eu assumo Esse medo É meu De mais ninguém 100% Da responsabilidade De ter ele Na minha vida E eu Estou preparada Para soltar Sou grato Por mais Essa oportunidade De ter Identificado Esse medo Na minha vida E Eu te amo Transmuta Transforma Esse medo Em bênçãos Na minha vida Para que eu possa Ser feliz Sinto muito Por favor Me perdoe Sou grata Eu te amo Sinto muito Por favor Me perdoe Sou grata Eu sou grato Eu te amo E vai fazendo isso Até você sentir Que aqui dentro Do seu coração Esse medo Saiu Esse medo Já não te pertence Mais Nessa hora Que você sente Se você não sentir Você continua fazendo Até sentir Dorme Pensando nele Acorda Às vezes Toma dias Às vezes Não é da hora Do dia para a noite Às vezes Toma um pouco mais De tempo Mais Até você se conectar Quando você se conecta Com o teu Deus E ele Ele faz a faxina Ele limpe você Abre a sua vida Para que essa luz Imensa Que esse Deus Que você tem Dentro de você Faça você feliz Porque é nele É com ele Que está todo o poder E todas As oportunidades De te mostrar A vida Que você veio Para viver E se você Por alguma coisa Você não está vivendo Essa vida É porque você Está amarrando Você está apegado Ao que não é Para estar Você está Agarrado Ou amarrado A alguém Ou alguma coisa Que não era Para você estar Então solta Você não vai perder E se perder Também É porque era Para ir Mas Você Solta Esse medo Para que Deus Consiga transmutar Em bênçãos Em coisas boas Para a sua vida Simples assim Não tem segredo Beijo Aloha